E aí galera, eu sou jovem, estou de paraquilismo aqui da queda livre, domingão de sol, vou fazer um salto com o Antônio, e aí Antônio, beleza brother? Pronto para se divertir? Olha a próxima aqui, beleza? É isso aí, vamos fazer o nosso treino? Deita de frente para mim por favor, segura no equipamento, levanta a cabeça olhando para o céu, quando eu falar saiu você vai jogar a perna, vamos lá, saiu! Perfeito, estamos caindo, Antônio, eu estou aqui no braço, abre os braços, sorriso no rosto, bora para o céu, beleza? Beleza, espera aí um minutinho só Antônio. Então Antônio, chegou a nossa vez, bora lá? É isso aí, o nosso avião já vai acionar ali, olha. Pode empurrar, como empurrar agora aí, olha. Como assim? Estava empurrando, vamos lá, tranquilo. É, tem um garo ali, ali. É, tem um garo ali, ali. É, tem um garo ali, ali. Tchau, 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 tchau. É isso aí, família É isso aí Valeu, Antônio, queda livre Valeu É isso aí, família Valeu, parabéns